Preparar nossos filhos para o futuro vai além da educação tradicional. O grande desafio é mantê-los mentalmente saudáveis e prepará-los para serem seguros, determinados, críticos e criativos para enfrentarem os problemas e desafios que a vida apresenta. E este é o grande diferencial da FEMA. Da educação infantil ao ensino médio, os alunos são estimulados a serem pessoas especiais. Nós, enquanto diretores, educadores, pensamos assim, por que não formar pessoas para um mundo melhor? E é isso que eu enxergo nas crianças, eu enxergo eles um mundo melhor para eles, porque eles vão construir um mundo melhor. Quando a criança ingressa na escola, descobre um mundo novo, cheio de descobertas. E a Feminha é perfeita para isso, uma doçura de lugar. Aqui a prioridade é a socialização e o bem-estar dos pequenos. Tudo é organizado para que eles tenham a liberdade de criar e se expressar. Aprendem de forma lúdica, desenvolvem o físico, o motor afetivo, social e cognitivo. Cada tarefa é desenvolvida a partir da capacidade de cada um. VENCIDA A ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL Hora de aumentar os desafios. O que eu acho melhor é a gente desenvolvendo novos conteúdos muito depressa. No ensino fundamental, a Fema oferece espaços de aprendizagem dinâmicos que propõem a formação integral dos alunos. A pesquisa, a descoberta e a magia norteiam o conhecimento. Um conhecimento que vai além da leitura, escrita, interpretação e raciocínio lógico. Aluno da Fema se desenvolve com autonomia, segurança e valores. Eu acho ela muito legal porque a gente desenvolve o Líder em Mim, a Escola da Inteligência e a gente aprende muitas coisas novas. Os programas Líder em Mim e a Escola da Inteligência formam pessoas comprometidas com o bem, determinadas, seguras e felizes. A família tem um papel importante nesse processo e trabalha junto com a escola. Para os pais, a satisfação em ver o desenvolvimento dos filhos. A gente percebe que ele consegue buscar dentro dele um equilíbrio maior. E ele consegue achar soluções mais fáceis para os problemas que são apresentados. E com maior segurança. Isso que nos alega bastante. Ele consegue cada dia estar evoluindo, estar amadurecendo com maior segurança. E eu acho muito importante nesse tripé que eu sempre penso. A sociedade, escola e família tem que caminhar no mesmo sentido. E eu acho que a Fema trabalha para que a escola, a família e a sociedade consigam caminhar nesse mesmo sentido. E estamos muito felizes por conta disso. Estrutura emocional necessária para chegar ao ensino médio. Uma fase de transição e muitas mudanças. Para auxiliar, a Fema oferece estrutura e materiais didáticos que tornam o aluno protagonista na construção do conhecimento. Eu creio que o grande diferencial da Fema seja a oportunidade de praticar as devidas competências abordadas em sala de aula nos vários projetos propostos pela instituição. Seja a Feira do Conhecimento, a Mostra Digital, o Festival de Curtas e tantos outros. Conhecimento não é acúmulo de informação, e sim preparo para a ação. Ação que faz com que o aluno seja capaz de desenvolver autonomia intelectual, melhorar as habilidades de escrita, argumentação, coerência textual e capacidade de raciocínio. Necessidades básicas para o bom desempenho nas provas do Enem e vestibulares. Uma trajetória construída com cuidado e amor que não se esquece. Simone foi aluna da Fema, agora os dois filhos dela estudam aqui. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a instituição. Eu estudei desde a sexta série até o curso de graduação na instituição. Então, o sentimento que eu tinha era de que eu estava voltando para casa. Esse era o sentimento que eu tinha naquele momento. Lógico, a apreensão surgiu porque eles estavam vivendo um momento novo na vida deles. Mas dizem que quando o coração se acalma a decisão foi acertada e foi isso que eu senti. Eu tinha certeza de que a nossa escolha havia sido acertada. A adaptação deles foi excelente. Hoje a Fema faz parte da vida deles, como fez e ainda faz parte da minha vida. Na sala de aula, nos laboratórios, na biblioteca, no pátio, nas atividades extra-classe. Em cada espaço, em cada momento, um aprendizado, uma lição de vida. Fema, o que você vive aqui, fica para sempre. E aí E aí E aí E aí